Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada São destaque de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreiras atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado Vem, nós tá patrocinando, transformando sonhos em realidade Se enganou quem achou, que era por fama e vaidade Transformando vidas de verdade, nós é diamante das comunidades Diferentemente dos covardes, de todos os pilantra, falsas amizades Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreira atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreira atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreira atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado Vem, nós tá patrocinando, transformando sonhos em realidade Se enganou quem achou, que era por fama e vaidade Transformando vidas de verdade, nós é diamante das comunidades Diferentemente dos covardes, de todos os pilantra, falsas amizades Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreira atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo, cheguei pesado Rompendo barreira atrás dos meus sonhos DJ Ruivo no beat, tá junto lado a lado DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tô voando alto, sou jogador caro Talento raro, diretamente da Baixada Santista aqui de São Paulo A gente 인터� Vor